Chegou a hora do quadro preferido entre os caça-erros de plantão. Sim, 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 meus amigos, eu tô falando do falha deles. Tá começando agora aqui na sua telinha. A primeira falha de hoje tá no suspense do fundo do mar de 1999. Foi a amiga Isabela Dias da Maceno, que encontrou e enviou pra gente. Nessa cena, um tubarão joga o corpo de Jim no vidro do laboratório. Você não entendeu errado, não. O tubarão quem arremessou mesmo. Russell, personagem de Samuel L. Jackson, tenta tirar Janice de perto do vidro antes dele estourar. Ela chora e quando vai se virar, dá um palco na tela aí, amigo editor. Cadê o corpo de Jim que estava aí? Ha, sumiu? Será que ele afundou? Nada disso! Bom, a resposta não importa. O que importa é que é falha. Falha deles. Valeu pela dica, Isabela. Você acaba de ganhar um par de ingressos pra ir ao Cine Sistão. Tem um erro também na comédia Os Batutinhos, uma nova aventura de 2014. Quem percebeu o erro e compartilhou com a gente foi a Emanuele Pedraci. Já nas cenas finais do filme, tá acontecendo um show de talentos. Enquanto as crianças estão cantando, perceba que a professora... Flechinha nela aí, amigo editor! Está com uma tiara preta na cabeça. As crianças comemoram o resultado da apresentação e pouco depois, já na saída do concurso, a professora sai pra parabenizar as crianças e... Ué! Não tá faltando nada aí não, minha filha! Cadê a tiara que ela tava? Será que apertou a cabeça dela e ela resolveu tirar? Eu acho que não, hein? Tá mais é com cara de falha. Falha deles. Sorte a da Emanuele, que observou e garantiu um par de ingressos pra ir ao cinema. O filme Destinos Cruzados, de 1999, tem algumas falhas também. E o amigo Ayrton enviou duas delas pra gente. Vamos ver quais erros são esses. Dutch, personagem de Harrison Ford, tá sentado, sozinho, todo pensativo, quando vê o carro de Kay chegar. Mas o erro não é com eles, não. Perceba que tem uma moto estacionada ali, não é mesmo? Seguimos em frente, então. Ela desce, eles se acertam, ficam juntinhos e pouco depois, quando eles já estão lá fora novamente, ela vai pro carro e... Opa! E esse carro estacionado aí? Não era uma moto? Meu Deus! Será que chegou alguém escondido e a gente não viu? Ah, senhoras e senhores, é falha, falha do continuista. É moto que some, carro que aparece. Não pode isso não, gente. E calma que tem mais. Já no final do filme, se você ainda não assistiu, vá beber uma aguinha porque a cena contém spoilers, meu filho. Dutch e Kay estão conversando no aeroporto. Eles se despedem, Kay dá um beijo no rosto dele e sai. Observe que ficou uma marquinha de batom nas bochechas dele. Viu ali? O ângulo muda e quando vemos o rosto de Dutch de novo, cadê a marquinha de batom que estava ali? Sumiu! Será que ele ficou chateado com a partida dela e resolveu limpar? Não deu tempo não. Solta o cariminho aí porque falha, falha deles. Você é muito observador, Ayrton. E por isso acaba de levar dois pares de convites pra curtir os lançamentos das telonas. Por nossa conta, dá pra levar a tropa toda, hein? E você aí de casa também quer ganhar convites pra ir ao cinema na faixa? É, então participe do programa. Acesse o nosso site, entretendo.com.br e manda sua dica pra gente. Se ela aparecer por aqui, você leva um par de ingressos. Participa, vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau!